Como um fênix dos aces Minhas emoções às vezes ficam melhor Eu não passei a parede Gente, queria passar só pra ele Que ódio, véi Mas copiei, gente Ia ser bonito Ia ser lindo Ia ser click, véi Meu deus, gente Achei errado de novo, mas eu sei Eu só estou acessando Eu estou acessando Eu estou acessando Não sei que que eu tô acessando E eu vou acessando